Meu caminho Muitas vezes encontrando Almas escuras Sem reclamar Eu quero ir embora Na cidade nova Na nova cidade De Jerusalém Eu quero ir embora Na cidade nova Na nova cidade Em Jerusalém Eu não posso esquecer Eu de a Cristo Muito me amou Muito firme Em meu caminho Eu sempre estou Eu sempre estou Eu quero ir embora Na cidade nova Na nova cidade De Jerusalém Eu quero ir embora Na cidade nova Na nova cidade De Jerusalém Eu quero ir embora Na cidade nova Na nova cidade De Jerusalém De Jerusalém A ver seu cumprimento Nas geração presente E o mundo indiferente E o mundo indiferente Ao que escrito está E o mundo indiferente No sol e nas estrelas No sol e nas estrelas O vento está comigo Jesus voltando está E o mundo indiferente E o mundo indiferente E o mundo indiferente O tempo está próximo O tempo está próximo A hora está chegando Só restam poucos dias E o mundo indiferente 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 Jesus, volta-me estar, Jesus, volta-me estar. Andando eu pela estrada, a vida a caminhar. Seja a jornada, sua fioca ou dolorida, garantirás, és meu Senhor. Quando as sombras vêm cobrir minha alma, em ti eu tenho calma. Não me vacila o pé, se estou alegre, meu coração te exalta. De nada tenho falta, quando me conduzes sem pé. Andando eu pela estrada, a vida a caminhar. Seja a jornada, sua fioca ou dolorida, garantirás. Quando me assaltam angústias e tormentas, o verbo me alimenta. Seja a jornada, seu amor. Seja o amor de Deus, seja a jornada. Seja a jornada, sua fioca ou dolorida, Ao te salvar o dia Seja a jornada Sua piororidade Para onde irás És meu Senhor És meu Senhor És meu Senhor Espero um dia ver O meu Jesus voltar Minha alma ansiosa Esperando estar Te peço, meu Jesus Não tardes em voltar Minha alma esperando estar Te peço, meu Jesus Não tardes em voltar Minha alma esperando estar Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Te peço, meu Jesus Não tardes em voltar Minha alma esperando estar Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Minha alma esperando estar Vem, Jesus Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Deus de vitória, varão de guerra Deus poderoso é o Senhor Onde, onde está teu Deus? 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 Meu Deus está no céu E também no meu coração Todo mundo está morto Mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu E também no meu coração Todo mundo está morto Mas o meu ressuscitou Onde, onde está teu Deus? 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 Meu Deus está no céu E também no meu coração Todo mundo está morto Mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu E também no meu coração Todo mundo está morto Mas o meu ressuscitou Onde, onde está teu Deus? 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 Estou cansado aqui de tanto caminhar Neste caminho onde andei não vi amor Estou com fardo sobre mim muito pesado E a cada dia mais aumenta minha dor Ouvi falar de ti e vi te procurar Todo este fardo pela cruz quero trocar Preciso achar descanso para minha alma E a minha vida em tuas mãos quero entregar Por muitos vales da sombra da morte eu andei E se sofri é porque não te procurei A minha vida sem a tua luz não tem valor Quero pra sempre ter Jesus meu salvador Aceita-me Jesus como ovelha tua Eu quero que tu sejas meu pastor Escreve o meu nome no livro da vida Quero pra sempre ter Jesus meu salvador Estou cansado aqui de tanto caminhar Neste caminho onde andei não vi amor Estou com fardo sobre mim muito pesado E a cada dia mais aumenta minha dor Ouvi falar de ti e vi te procurar Todo este fardo pela cruz quero trocar Preciso achar descanso para minha alma E a minha vida em tuas mãos quero entregar Por muitos vales da sombra da morte eu andei Se eu sofri é porque não te procurei A minha vida sem a tua luz não tem valor Quero pra sempre ter Jesus meu salvador Aceita-me Jesus como ovelha tua Eu quero que tu sejas meu pastor Escreve o meu nome no livro da vida Quero pra sempre ter Jesus meu salvador Eu quero que tu sejas meu salvador E eu quero que tu sejas meu salvador Música Senhor, a te clamo, escuta-me, inclina aos teus ouvidos a minha voz. Quando a te clamar. Guarda-me dos laços que me armaram, dos laços corrediços, daqueles que praticam a iniquidade. Quando a te clamar. Quando a te clamar. Quando a te clamar. Quando a te clamar. Mas os meus olhos te contemplam, oh Deus. Senhor, em ti confio. Não desampares. A minha alma. Quando a te clamar. Quando a te clamar. Mas os meus olhos te contemplam, oh Senhor. Meu Deus, em ti confio. Não desampares. A minha alma. Eu amo a te clamar. Quando a te clamar. Não desampares. Quando a te clamar. Não desampares. Quando a te clamar. Não desampares. Tua lógica mais Parece até que estou vendo o céu aberto E o rei Jesus sentado à destra de Deus Pai De vestes brancas e semblantes reluzente Olhar sincero, meio puro e atraente Parece até que estou acima das estrelas Voando livre no espaço sideral Não é um sonho, isto é realidade Já estou vendo a minha pátria celestial Já estou vendo pelos olhos da fé Pelos olhos da fé Assim como Ele é Seu rosto lindo, gesto negro e manso Já estou contemplando pelos olhos da fé Quem sabe este pode ser o último mundo O último dia, dando o último adeus Darei e partirei cantando para a glória Deixando o mundo para me encontrar com Deus Parece até que aquele dia está chegando Quando o gemido das nações se ouvirá E em toda parte E em toda parte haverá grande tristeza Mas sua igreja Cristo arrebatará Já estou vendo pelos olhos da fé Pelos olhos da fé Assim como Ele é Seu rosto lindo, gesto negro e manso Já estou contemplando Já estou contemplando pelos olhos da fé Já estou vendo pelos olhos da fé Así como Ele é Seu rosto lindo, gesto negro e manso Já estou contemplando pelos olhos da fé Música Jesus ia caminhando, subindo pra Jerusalém Com Ele, aos discípulos e aos fariseus também Os discípulos se alegravam, cantavam e davam louvor Dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar Quando o fim dar na terra, no céu vai continuar Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade Manda que o povo se cale, não perturbe a cidade Jesus, olhando pra eles, falou com satisfação Se estes se calarem, louco, as pedras clamarão Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar Quando o fim dar na terra, no céu vai continuar Nós que sabemos disto, que foi Jesus quem falou Antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor Jesus, Jesus desceu da sua glória Para nos trazer salvação Não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém Não há ninguém que tire o uso do meu coração Canta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar Quando o fim dar na terra, o céu vai continuar Conta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar Quando o fim dar na terra, o céu vai continuar Conta meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar